Vou mostrar mais uma moda bonita aqui meus amigos Serene e Sirineu Vamos fazer o Flor aí? Vamos lá? Vamos lá Flor aí, linda terra distante Quebino está no esquerdo sul da mar Odeada de lindos pinheiros Das florestas e dos carpezares Flor aí, do sertão exaltado Onde eu quero ajoelhar Junto ao meu lindo bem E ouvir os seus lábios dizendo Ouça tua e demais ninguém Esta flor conheci Entre as flores e o lindo jardim Me perdoe, flor aí Che eu levar essa flor para mim Aumentar ainda mais teu pudor Em chamar-me uma flor O destino de Deus Flor aí, ô cidade criança Que no peço das maras cresceu Em sua rua, cidade pequena Uma flor morena Um dia encontrei Pra buscar esta flor do meu sonho Por aí, breve voltarei Esta flor foi assim Entre as flores e o lindo jardim Me perdoe, flor aí Che eu levar essa flor para mim Coisa boa, hein? É, pai? Bom demais, né? É, garotinho está com 78 anos, garotinho? 71 71 78 78 E o Ceita Mar, está com quanto? 69 69 E ô, 4, 4 Quase, falta meio dia para 45 Um abraço para vocês, moçada Mete o dedo aí, inscreve no canal Que aqui é só moda raiz, só moda primeira Seu pai ou... Meu pai está com 81, né, pai? 8, 1 8, 1 É isso aí Na subida Na subida Não, 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 não